Centenas de manifestantes voltaram a enfrentar a polícia no Egito nesta sexta-feira. A revolta começou após a morte de pelo menos 74 pessoas num confronto entre torcedores num estádio de futebol no norte do país. Testemunhas culpam as forças de segurança pela tragédia. Durante a noite, também foram registrados protestos violentos. Eles deixaram mais de 1.400 feridos.